Pessoal da Convap, aqui entre União e Miguel Alves, em Novo Nilo, tem um trecho que a gente não está aguentando, de tanta poeira, aqui tem poeira demais. A gente queria que vocês tomassem providência, porque aqui tem idosos, tem criança, tem uma criança especial, e a poeira aqui é monstra, não tem quem coente a poeira. A poeira está grande, está matando todo mundo aqui, de gripe. Aqui tem uma criança especial dessa senhora, bem aqui, ela tem uma criança especial e mora bem próximo à poeira. A senhora não tem um filho especial? Não, e a minha casa é com frente à poeira. E a poeira aqui está grande, não tem quem coente, não. A gente queria que vocês tomassem a providência, o povo da Convap tomassem a providência. É um trecho bem aqui, em Novo Nilo, entre União e Miguel Alves. Olha, a condição desse forno, olha aqui, olha as panelas aqui, como é que está. Olha como está de poeira, olha esse pano. Aqui tudo a gente bota para de manhã diminuir nosso serviço, que é todo dia essa casa é limpa. Antes da gente ir dormir, aqui o pano. Agora a gente vai fumar lá fora, mostrar as árvores, como é que está. Cheio de poeira, olha o estado de poeira, cheio de poeira. E a nossa situação é 24 horas de máscara. Aqui, a nossa situação é essa. Porque essa daqui está com problema, eu estou com problema, tudo por causa dessa coelha. Eu fiquei internada ontem, internada ontem, com crise respiratória, os olhos é secos, a boca é seca, ninguém tem saliva, o estômago é todo tempo inchado, o peito é doendo todo tempo, é muita poeira. As costas da gente, tudo dói. Tudo dói, as costas tem, a respiração é, até o momento a gente está sentindo, como dormente, é poeira demais, a máscara fica tudo sufocada, a gente tem medo de ir para o médico, porque tudo é corona, vão medicar a gente com outro medicamento e aqui é o nosso, o nosso problema aqui é poeira, muito poeira. O que é isso,ấu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que vai ficar só ao lado? Tem idoso também nessa casa. Ele só é idoso. Você vai dizer que todos os dias você molha, viu? Todos os dias esse idoso aqui, ele sai com duas canequinhas d'água, eu já filmei ele jogando água ele sai com duas canequinhas d'água molhando aí pra rua, porque ele não tá aguentando também, mas só que a água que ele joga não adianta, que é só duas canequinhas. Se ele sai com duas canequinhas d'água molhando, ele não adianta. E ele anda cansado, deixa eu ver essa poeira. Ele fica aqui ao lado da casa dele, tem um trem. Foi limpo ontem, antes de dormir, eu passo os carros a noite todinha, pela manhã. Este quarto ele está assim ó, cheio de poeira. As coisas aqui é tudo coberta, aqui é o quarto de uma criança. Aqui a sala, veja a vitrine, como é que é uma vitrine que se bota salgado lá fora, que a gente nem tá tendo condição de botar por causa dessa poeira. Aqui a televisão também. Aqui ó, papel. Olha a condição desse papel aqui. Olha a cozinha, como é que é. A mãe do neném, que tem a deficiência. Olha o ventilador. Aí a cama, o estado da cama. Essa criança tem condição de ficar nesse estado. Olha o ventilador dele. E ela tá tirando direto esse porta. Olha a porta. Olha aqui pra porta. Só barro vermelho. Tá defesa a gente respirar. E ele anda cansado direto. Ele fica cansado. Não tem condição de uma criança viver num local dessa poeira não. Mas com o peito. Aí fale aí. Você tem um bebê raci-nascido, a poeira não. Fala. Olha gente, ela aqui tem um bebê raci-nascido. E ela mora na beira da estrada. A casa dela é bem aqui. Olha como é que tá isso aqui de poeira. E a criança também fica cansada.